A presença de todos é uma alegria para mim estar ao lado da ministra Miriam Belchior, que foi quem realmente conduziu essa reunião de hoje, cuja liderança foi unanimemente apreciada na condução do COSIPLAN durante esse último ano em que o Brasil esteve na direção desse Conselho de Infraestrutura e Planejamento, um dos órgãos essenciais do nosso projeto de integração sul-americana. Agradecer a presença da secretária-geral da Unasul, embaixadora Mariana Merria, da Colômbia, que também, no tempo que já assumiu a direção da Unasul, tem demonstrado grande compromisso aqui com o nosso projeto comum. E felicitar o Paraguai, o ministro de Obras Públicas e Comunicações, general Cecílio Pérez Bordón, nosso amigo, conhecido de muitos anos, que vai assumir a liderança desse trabalho agora que o Paraguai assume a secretaria pro Têmpore da Unasul. Minhas palavras são muito breves de introdução, na verdade a ministra Miriam Belchior, que vai detalhar um pouquinho os resultados muito significativos desse nosso encontro de hoje. E eu lembro apenas que dentro de poucos dias os chefes de Estado da Unasul se reunirão em Caracas, em paralelo à reunião da comunidade de Estados latino-americanos e do Caribe, em que eles tomarão conhecimento desses avanços. E eu vejo os próximos anos, e o ano 2012 em particular, como muito promissor para o nosso projeto comum. Ministra Miriam. Obrigada, ministro patriota. Obrigada, minha querida embaixadora Maria Merria, ministro do Paraguai. Muito prazer em passar ao senhor essa responsabilidade enorme. Nós fizemos hoje o ponto alto do nosso trabalho no COSIPLAN no ano de 2011. As presidentas e presidentes, o ano passado, em novembro, um ano atrás, estabeleceram uma série de metas para essa comissão da Unasul. Houve um trabalho, não vou dizer inédito, mas bastante com a participação ativa, muito ativa, de todos os países da Unasul, que resultou no trabalho que foi aprovado hoje pelo Conselho de Ministros, e que será levado à aprovação dos presidentes. Então, foi aprovado hoje o Plano de Ação Estratégica, de 10 anos, de 2012 até 2022, com um plano de trabalho associado para 2012. Foi também feita, nesse período, a revisão da carteira de projetos, mais ampla, uma carteira que monta 116 bilhões de dólares. Dessa carteira, 12% já foi concluída, 30% está em execução e outros 30% em execução de ações preparatórias avançadas. Os outros 28% ainda estão nos passos iniciais de preparação. Dentro dessa carteira mais geral, por determinação dos presidentes, foi feita um recorte do que nós estamos chamando de agenda de projetos prioritários de integração. Para isso, foram discutidos critérios, a partir da construção de critérios consensual entre todos os países, para fazer a escolha de quais seriam esses projetos com maior impacto para a integração regional. Foram, então, escolhidos 31 projetos que nós denominamos de estruturantes, ou seja, é um conjunto de outros que conformam uma intervenção única, com um objetivo único, e mais 88 projetos que nós chamamos de individuais, a despeito deles juntarem vários países, serem de integração, o nome não é o melhor, talvez, porque parece que é de um país só, na verdade ele continua sendo um projeto de integração, mas ele é um projeto que, ele é um sozinho que estrutura um determinado objetivo. Essa agenda monta 13,7 bilhões de dólares, essa agenda prioritária, e nós também definimos três grupos de trabalho para desdobramento dessa agenda. A primeira e mais importante deles é o grupo de financiamento e garantias, porque se, por um lado, é muito importante o passo dado em relação a definir de maneira consensual entre os países essa pauta estratégica, também é um consenso grande entre todos nós, que isso nos coloca um desafio adicional para garantir o financiamento desses empreendimentos. E aí, todo o processo foi acompanhado pelos órgãos multilaterais, pelo BID, pela CAF, pela Fomplata, pelo BNDES, pela Cepal, enfim, por todos os órgãos que contribuem com essa, tanto discussão quanto com o financiamento de investimentos para o desenvolvimento. Então, nós acreditamos que todos esses organismos reiteraram o seu posicionamento de priorizar esses empreendimentos na sua carteira de projetos financiáveis. Além disso, foi criado um grupo para a discussão de telecomunicações, outra infraestrutura fundamental para a nossa região, com prioridade para a banda larga, um anel da América do Sul, ótico, e também a questão da convergência da TV digital para não só a convergência tecnológica, mas para permitir divulgação dos nossos conteúdos nacionais, viabilizando a possibilidade da preservação e da divulgação da nossa cultura, dos nossos temas regionais. Falei dos três já, dos três grupos de... Então, os três, financiamento de telecomunicações, ah, sim, e o terceiro de... De integração ferroviária. Ah, de integração ferroviária, também outro tema considerado estratégico para um aprofundamento no âmbito regional. Acho que, com isso, eu faço um breve resumo do que foi o trabalho desse ano todo e caberá, a partir de agora, a representação do Paraguai, a condução desse trabalho, mas, como foi expresso durante toda a reunião, todos os países, além de desejar sucesso ao Paraguai nessa função, também hipotecou absoluto apoio e empenho para a continuidade desse trabalho que será, como já foi dito aqui, apresentado aos presidentes na cúpula, que se realizará nesse fim de semana na Venezuela. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, senhora Acosta. Já está. Para adicionar, solamente que este trabalho se viu complementado e a presidencia do Paraguai já fez씀 apresentação em cabeça do vice-ministro técnico de infraestrutura do que é o plan de atividades, o plan de acção para o próximo ano onde se aprobam também as reuniões que se terão, a cumbre de COSIPLAN e a continuidade do que é este trabalho técnico. Eu quero, sobretudo, agradecer a ministra Belchior por sua liderança que foi fundamental. Talvez a principios de ano veíamos que nos faltava todavía afinar os viejos trabalhos e o sueño de integración e este ha sido muito definitivo e implicará, como ela mesma dizia, o compromisso de todos os que han venido trabalhando, todas as instâncias técnicas que han trabalhado neste projeto que nasce também aqui há quase um pouco mais de uma década e, como dizia o ministro argentino, o sueño do presidente Kirchner, do presidente Lula em seu momento, do presidente Chávez por essa integração, hoje se afiança. Estou convencida que este é o passo mais sólido nesse processo de integração e que podamos muito pronto, no voltear desta década, estar aqui conmemorando esse bicentenario do Brasil, o 7 de setembro do ano 2022, em que se pode entregar este paquete de obras que unirá a Sudamérica e que dará um novo mapa, uma nova vertebração a nosso continente. Então, muito obrigado a vocês por esse apoio. E a Paraguai, toda a sorte. Senhoras e senhores, eu devo agradecer a senhora Miriam Elquior, em primeiro lugar, por o trabalho, por o esforço desplegado, em haver consensuado tantos projetos importantes para a região, e dentre eles, projetos prioritarios que beneficiarão de novo a cada um dos nossos países. Devo agradecer especialmente que de esses 31 projetos prioritarios, seis afectam estruturalmente e muito importante a meu país, ao Paraguai. E nos comprometemos, como eu disse, o senhor presidente Lugo, ao fazer-se cargo da presidência pro-témpora do Unasur, havia prometido que Paraguai assumiria todas as presidências dos consejos. Em este caso, consideramos o Consejo de Infraestrutura e Planeamento da Unasur um dos mais importantes, porque realmente é o que se refere a a integração física entre nossos países. E nos comprometemos a levar adelante este plan, o Plan de Acção 2012, que já iniciamos nos primeiros dias, ou seja, a partir do 20 de enero de 2012, temos já a primeira reunião e o plan que temos apresentado na plenária o levaremos a efecto e o Plan de la década realmente esperemos que no 2022 realmente este ejecutado, terminado para realmente insertar a nossa região, a Sudamérica, que tanto queremos no ambiente geopolítico mundial como deve ser. Muchas gracias. Duas perguntas? Eu tenho duas perguntas para fazer. Então, Eliane Oliveira fará uma pergunta. Vamos disciplinar aqui. Força a vida. Então, calma. Olha. É o seguinte, América do Sul, a gente está vendo uma crise, a América do Sul está indo muito bem, obrigado. Ou seja, ela está fazendo uma espécie de um PAC, um plano de ação, obras de infraestrutura, 13,7 bilhões em projetos. Eu queria que fizesse um comentário a esse respeito. E como adendo, só pedir o copo dos projetos, acho que todo mundo quer também. Está sendo... Obrigada. Sem dúvida, esse é um dos aspectos que foi destacado na nossa reunião, esse momento diferenciado da América do Sul, que avançou tanto nos últimos anos, tanto do ponto de vista econômico, mas especialmente do ponto de vista social, com redução da pobreza e da desigualdade, e que nós estamos, desse ponto de vista, dando um sinal muito claro que a despedida das nossas condições, digamos, um tanto melhores do que outras situações mundiais, estamos crescendo acima da média mundial, nós estamos fazendo a nossa lição de casa, porque sabemos que há muito ainda a ser feito. A questão da infraestrutura é central para todas as economias de todos os nossos países, portanto, não é à toa que o ministro Adon colocou aqui a importância desse... é um dos nove comitês da Unasul, a importância deste comitê, que trabalhará agora, a partir de agora, em conjunto com o comitê dos ministros de Finanças, exatamente para trabalhar a financiabilidade, não sei se existe a palavra, mas para garantir os recursos necessários ao desenvolvimento dessas ações. Então, acreditamos que esse é, sim, um sinal da nossa região de que é necessário fazer esses investimentos, inclusive, se não especialmente, nesse momento de maior dificuldade internacional. internacional. A gente vai fazer duas também, aproveitar a Elianinha, e fazer conjugada aqui. A minha é só para saber, é só para saber de onde vão vir, a senhora falou em que vai se juntar os ministros de Finanças para discutir a viabilidade, de onde vão vir esses 116 bilhões de dólares, do Tesouro, enfim, como é que vai funcionar para cada país isso? Tá, nós estamos... E também, aproveitar, eu queria saber também sobre a questão da garantia, de que forma será feita, se há a possibilidade dos próprios países desembolsarem algum recurso, os governos... Sim, na verdade, nós estamos falando aqui prioritariamente dos quase 14 bilhões da agenda prioritária, porque dessa carteira mais geral, vários dos projetos são projetos nacionais, que já têm a sua garantia financeira definida. Então, para essa agenda prioritária, nós trabalharemos certamente com os organismos internacionais, mas também com as receitas de cada um dos países. É esse o trabalho subsequente que faremos nesse grupo de trabalho que eu citei aqui. Com relação às garantias, da mesma maneira. Há linhas de financiamento que terão garantia nacional, garantia soberana, mas para detalhar e aprofundar o enfrentamento desse desafio de garantir os recursos, é que será constituído, foi aprovado, esse grupo de trabalho que detalhará tudo o que precisamos fazer para obter esses recursos e como trabalharemos a questão das garantias para que esses investimentos todos sejam feitos, seja pelo público, seja pelo privado. É importante dizer que, por sugestão da secretária-geral da Unasul, também foi aprovada a realização de um grande encontro continental entre empresários, mais diretamente relacionados a esses investimentos, para que a Unasul possa apresentar esse plano aos empresários, para que eles também se associem a esse esforço maior de toda a região para desenvolver esses projetos. Bom, fizemos as perguntas. Agradecer uma vez mais a ministra Miriam Belchior, a embaixadora Maria Ema, ministra Déliz Bordone. Aqui na plateia temos conosco também a honra da presença do ministro Rúlio De Vido, que acaba de se levantar e sinalizar a presença de vários ministros brasileiros hoje de manhã na reunião do Coziplan, energia, transporte, comunicações, portos e também comparecimento no mais alto nível de uma maioria de países da Unasul. Muito satisfeitos, obrigado e até a próxima.